Os gastos do Estado com o pagamento do funcionalismo público em 2014 bateram 47,7% da receita, 1,2% a mais do que o chamado limite prudencial. O governo lista os motivos, afirma que contratou no último ano 12 mil novos servidores, que aumentou os salários e que perdeu a arrecadação. Novas contratações e aumentos de salário estão, por hora, descartados. Se a situação piorar ainda mais, a administração pode ficar impedida de contrair financiamentos. Bom, a população em geral pode ser afetada direta e indiretamente, na medida em que, quando o governo gasta uma proporção maior da sua receita com despesas de pessoal, a ideia é de que esse recurso vai faltar em algum lugar. É a lei de responsabilidade fiscal, que vigora em todo o território nacional, que prevê as tais restrições orçamentárias, as quais o Estado de Santa Catarina está sujeito. Elas visam a garantir a saúde financeira dos estados e municípios, a aplicação de recursos de forma adequada e uma boa herança aos futuros gestores. O pior é que, simplesmente, diminuir os gastos com o funcionalismo público é muito difícil. Na prática, só com a demissão de comissionados ou com a não reposição de servidores aposentados ou mortos. A solução, portanto, seria ampliar a arrecadação. Mas o cenário econômico também não é propício para isso. Já a despesa pública, sobretudo de folha, ela é crescente e permanente, porque direito tu não tira. A legislação, uma vez concedida, e mais somado a isso, as várias legislações de Santa Catarina que concedem crescimentos vegetativos, um crescimento vegetativo significativo todos os anos, a folha sempre será maior, ano após ano.